Seu seral está muito bom, cola de trigo e macarrão. A mão vai tomar essa cor! Ai, toma, coxa de pepira! Vai, cagão! Um, dois, vai! Rora, Marimba! Tá com medo? Tá correndo o pagode, Maré? Rora, Marimba! Caiu o fedelo, vacilão! Manda a busca! Toma que é de graça! Bota outra, pato! Perdeu, mano? Foi devolver não, hein? Ae, tá com medo? Vem pro particular! Fala! 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 Tchau.